Boa noite, gente! Mais uma vez, estou por aqui, descabelada, atrapalhada, chutei o tripé, né? Sempre tem uma forma aqui de entrar, uma entrada triunfante, e estamos aqui para uma nova temporada das Live Estúdio Bom. Bom, semana passada falamos com nossa querida Márcia Marins sobre amor próprio, e hoje vamos falar com a Adriana Padilha sobre amor próprio. Não me perguntem, esse assunto está na minha cabeça, assim, ó, você vai falar de amor próprio, essa nova temporada é sobre amor próprio. Por enquanto, então, estou obedecendo, e vou continuar falando de amor próprio aqui. Na Live anterior, como a gente teve um intervalo aí, né, de um tempo sem fazer Lives, na Live anterior eu não lembrava, né, o número de Lives que eu já tinha feito aqui com várias pessoas, e essa é a Live 57. Então, já percorremos aí um longo caminho, né, estamos dando um passo aí de cada vez, e o objetivo aqui é sempre falar sobre assuntos Tudibom, né, assuntos que, boa noite, Dai, Ceci, muito boa noite. Então, o meu objetivo com esse trabalho é trazer reflexão, é trazer motivação, é trazer autoconhecimento, é trazer aprendizado, né, principalmente pra mim. Eu aprendo muito fazendo essas Lives, e eu espero que vocês curtam também, e pra gente aproveitar junto aqui os assuntos. Ai, que bom que a Dri já me ajudou aqui, que eu tô... Live aí? Ainda bem que vocês perderam o começo aqui, que eu me atrapalhei, chutei o... Oi, Dri! Oi, amor, que saudade! Quanto tempo! Quanto tempo! Como você tá? Tô bem, e você? Como tá? Deixa eu achar meu filtro que eu gosto aqui, peraí. Tá, vai rodar um pouco aí, porque quando a gente entra com... Boa noite, Vera! Não, eu não aprendi a pôr filtro ainda. Fico descabelada mesmo. Vocês perderam já, já comecei a live com o Mico já, chutei o tripé. É, nossa, chacoalhou tudo aqui, já comecei daquele jeito. Divertido! Do nosso jeitinho! Ah, então! Do nosso jeitinho todo especial, né? Esse jeitinho gostoso nosso. Ah! E é assim que é, né? É, e quanto mais a gente aceita esse jeitinho nosso, mais a gente entra no nosso papo de hoje, né? Exatamente. Eu tava aqui, né? Pensando uns minutinhos antes, porque eu não gosto de sentar assim já na hora, sabe? Então eu sentei aqui uns minutinhos e falei, caramba, não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Né? Pra variar. Sempre foi assim. Só que aí me veio exatamente esse insight que o amor próprio é também, né? Além de tudo que eu conversei com a Márcia, a gente tem muita coisa ainda pra falar, mas eu tava pensando que o amor próprio é também é nos conhecer tanto que a gente aprende a se prevenir de nós mesmas. Vamos dizer assim. Agora aconteceu. Vamos com exemplo. Vamos com exemplo. Deixa eu ver onde você chega com isso. Um exemplo agora que aconteceu agora. A gente teve um problema, né? De saúde aí com o familiar. E estávamos no pronto-socorro e tal. E aí eu só tava aqui preocupada, ó. Eu só tenho a live. Live, live, live. Né? A live. A live, a live. Aí... Aí... Ah, não. Tem que buscar os remédios, trazer os remédios que não tem aqui no pronto-socorro. Né? Pro paciente tomar. Não sei o quê. Falei pro Tiago. Falei... Você se incomoda de me deixar em casa? Pra eu... Né? Me preparar tranquila pra live. E aí você resolve, né? Agora, a partir de agora, aí sozinho. Né? Porque eu sei que eu não gosto de chegar assim atropelada, né? Pra fazer as coisas, principalmente, né? Uma coisa que a gente combinou há um tempo, né? A gente tem aquela... Quer fazer bem feito, né? Não quer chegar, né? E... Toda esbaforida. Então, eu sabendo que eu vou ficar nervosa, que vai me atrapalhar, que eu vou ficar tensa, que eu vou ficar desesperada, se eu chegar perto da live, ou me atrasar pra live, qualquer coisa desse tipo, ainda mais que começou a chover, aí piora o trânsito e tudo mais, mas eu não te acompanhei até aqui. Agora eu preciso do meu tempinho ali pra me preparar pra minha live com a Adri. É isso que eu quis dizer, entendeu? A gente se conhecendo, a gente consegue organizar a nossa vida à medida do possível, né? Do nosso pequeniníssimo controle pra se organizar, pra se poupar de situações que você já se conhece que não vai dar certo. É interessante o que você tá falando, porque... Eu vejo como... Vamos dizer assim, né? Uma elaboração. Você já elaborou isso na sua vida. Pra quem tem baixa de amor próprio, esse colocar limites é um fator muito desafiador. A pessoa não consegue colocar certos limites na vida e se priorizar perante situações que acontecem. Ela sempre... Quando você está com amor próprio debilitado, você coloca o outro como prioridade. E nesse caso, vamos dizer, nesse seu caso, muitas das pessoas, às vezes, daria prioridade ao outro. Muitas vezes ao marido, muitas vezes à pessoa que tá ali internada, passando por uma situação, se colocando em segundo plano. Então, essa é a questão do amor próprio. Só que... Quando a gente percebe, faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando a gente compreende que quando a gente está íntegra e a gente pratica e com o amor próprio, a gente dá o nosso... Aí, assim, a gente consegue dar o nosso melhor. Porque não adiantaria nada, vamos dizer, entre aspas, assim, você virar e falar eu tenho esse meu compromisso, mas eu tenho que ficar aqui com meu marido, né? Eu tenho que dar assistência pra essa pessoa aqui. Por quê? Porque no seu íntimo, a sua verdade naquele momento não é essa. Aí, você deixa de ser íntegra primeiro com você e também não vai ser íntegra com as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, você iria ficar nervosa, causar uma situação desnecessária, um estresse desnecessário, justamente porque não estava conseguindo ser íntegra consigo mesma. E é o que mais acontece. As pessoas saem da integridade, fazem aquilo que não querem fazer pra agradar ou pra corresponder não se respeitam, né? E gera toda uma situação às vezes desnecessária. Quando a gente consegue perceber a nossa a nossa verdade a nossa vontade ser honesta com o amor o amor próprio é muito assim a honestidade, né? É muita honestidade porque tem hora que essa essa honestidade vem sempre é gostosa. É uma coisa tão simples e tão complicada ao mesmo tempo, né? Eu demorei tanto pra perceber eu tava até contando pra Márcia porque assim nossa, é uma coisa tão simples mas quando me falavam amor próprio eu falo mas que merda é essa? Por onde que eu começo a fazer esse negócio aí? Né? e aí quando você começa a fazer do básico o que me ajudou foi começar pelas necessidades básicas né? Eu não vou me torturar passando fome sede vontade de ir no banheiro e tal e aí foi muito importante essa fase de eu conseguir fazer o básico porque aí você vai se observando nas coisas mais amplas né? Porque esse exemplo que eu te dei hoje a pessoa já tinha sido assistida não podíamos mais ficar junto com a pessoa lá no hospital a visita agora é só amanhã então não tinha mais o que fazer ali foi só um suporte mesmo emocional vamos dizer assim e não tinha é assim é passar nervoso à toa mas antes você falando aí eu comecei a lembrar de tudo que eu já fiz lá atrás porque eu pensava isso nossa eu tenho que ficar porque agora eu já comecei já tô aqui então eu tenho que ir até o final porque nossa que falta de consideração que falta de respeito eu inventava um monte de coisas na minha cabeça e dei pra não fazer o que eu queria fazer né? e aí estragava porque aí eu ficava com cara de merda né? você fica lá tipo o que eu tô fazendo aqui completamente desnecessário mas você acha que você tem que ficar né? e e depois existe uma meio até meio uma ressaca não sei se já passou por isso é como se você tivesse se traído é assim eu sei muito bem você sente raiva de você sabe? e aí você acaba descontando naquela pessoa que você sabia que você tinha que respeitar que você tinha que ter consideração mas tá com tanta raiva de você que você acha que você tá com raiva da pessoa porque ela ou da situação né? porque aquilo fez você não fazer o que você queria e um exemplo muito simples que é o que eu mais fazia que tem a ver com isso é assim ai Dri vamos almoçar no sábado? ai vamos vamos sei lá um mês atrás combinei com você eu tava muito afim sabe que ele queria muito te ver eu já tava imaginando aquele sábado ensolarado e a gente passeando né? aquela coisa chega na sexta eu não tô mais afim a sexta antes do negócio eu não tô mais afim ai o que que eu fazia comigo? não mas eu combinei eu tenho que honrar a minha palavra eu não posso deixar a Dri assim em cima da hora como que eu vou falar isso pra ela? não eu tenho que ir ai você vai só que você não vai por inteiro ai aquele aquela história linda que você imaginou na sua cabeça tá até chovendo não rola acontece nada não rola né? e ai acontecia essa mesma coisa comigo eu achava que eu tinha feito uma merda que eu tinha me traído ai eu ficava quer dizer a gente não tem consciência disso né? fica com aquela raiva com aquele mal estar e até você descobrir que é porque você não se respeitou meu e anos e anos passa anos e anos você vai nutrindo esse padrão de comportamento interno esse padrão de relacionamento consigo mesma no entanto que ó eu até listei aqui algumas coisas eu também tava pensando antes de entrar eu listei algumas coisas que a gente costuma sentir quando eu passei muito isso eu não tinha né? eu tô começando eu juro pra você você chamou pra fazer a live de amor próprio o amor próprio na minha vida ele é recente eu venho de um padrão de muito muito baixo amor próprio baixa autoestima né? então eu lidei com muita dessas situações e eu até listei algumas ó tipo autocrítica excessiva nossa senhora hoje hoje eu consigo conversar com a minha autocrítica eu tenho que educar ela porque vira e mexe eu me pego me pôr no lá embaixo pisando em cima de mim então hoje eu já consigo percebê-la eu consigo olha não é bem assim você tem o seu valor porque o amor próprio na minha visão ele é justamente isso é você conseguir enxergar o seu valor e cuidar das suas necessidades das suas necessidades emocionais das suas necessidades mentais das suas necessidades físicas e físico então depois a gente chega nisso das suas mas deixa pra lá deixa mais pra final das suas necessidades espirituais é você cuidar de você uma autocompaixão por si mesma e olha há pouco tempo virou uma chave na minha cabeça assim porque a bem da verdade é que às vezes depende muito de onde você vem das crenças que você traz do padrão que você já vem com você é óbvio só que muitas vezes justamente porque já vem com você vai se refletir na sua família naquelas pessoas ao seu redor vão ser os instrumentos pra você elaborar então quando você começa a olhar e perceber o padrão que você traz foi esse aprendizado que eu tive teve um dado momento que uma chave virou que era assim que virou assim ó eu não sabia fazer diferente eu não sabia ser amorosa comigo eu não sabia é sério é uma coisa assim absurda mas eu a vida inteira eu aprendi eu eu era daquela forma eu ainda sou na verdade né então eu estou aprendendo a fazer diferente agora porque eu continuo sendo bruta eu sou meia bruta comigo eu fui percebendo meus toques comigo mesmo sabe até o até o a maneira de passar desodorante não era uma coisa delicada era uma coisa assim mas é hidratante isso é a forma que você se trata e eu fui quando virou essa chave eu fui percebendo essas pequenas igual você falou o básico o básico eu era muito bruta comigo né era tudo muito rápido era tudo muito na pressa era tudo muito assim mesmo toque mesmo uma falta de amorosidade e aí a gente né é uma coisa tão louca porque a gente passa a vida falando ah eu quero ser amorosa com o outro ah eu quero dar amor e carinho pro outro e de repente você percebe peraí eu não dou isso pra mim foi um tapa você até engoliu seco agora que eu percebi meio da fuça é a gente leva foi um tapaço pra mim esse né mas ao mesmo tempo como eu já tô nessa prática aí a gente já começa a tirar a mão e falar tá tudo bem você não sabia e vem porque esse alto peso é a gente a gente se condicionou a vida inteira aí a gente leva esse tapaço né dá aquela cai a ficha não tem milagre a gente não vai ser amorosa com a gente de um dia pro outro a gente tem que se recondicionar se educar se reeducar não tem reeducação alimentar tem reeducação não tem mas isso entra entra em tudo isso porque aí eu fui perceber o tamanho do buraco que era isso aí eu comecei a perceber via pra outras questões eu trabalhei no hospital e eu tenho uma dificuldade imensa em um médico acredita? né casa de ferreiro espeto de pau mas isso faz parte disso desse amor próprio desse zelo consigo tudo era prioridade antes de mim é uma é uma é uma hoje eu tenho que colocar isso e dar foco e dar foco realmente pra mim gerar essa transformação porque eu percebi que isso é um dos meus grandes desafios na vida eu colocava tudo e várias e várias e várias desculpas não é desculpa mas é as coisas da vida eu colocava filho eu colocava marido as pessoas o trabalho tudo na minha frente mas só pra enxergar isso porque era o meu ponto mais era onde era dolorido onde tem dor onde eu tive que tratar muitas dores sanar algumas feridas que eu já trazia né então e tem mais coisas eu vou falar porque as pessoas podem ir se identificando aqui gente eu vou pedir pra vocês também enviar essa live pra alguém aí me dá uns aviãozinhos aí que tem muitas pessoas que passam por isso e precisam também expandir né ter mais clareza sobre isso a gente falou sobre autocrítica excessiva mas eu coloquei mais o perfeccionismo nossa me consumia não tá tá bom não tá bom não tá bom tem que ficar melhor tem que ser melhor eu não aceitava às vezes que eu nem tinha capacidade ainda de fazer melhor do que eu já tava fazendo e não valorizava e ficava naquilo não entregava muitas das coisas deixava de entregar de fazer de me apoiar de sabe de realmente assim manifestar pelo perfeccionismo é é uma coisa absurda porque perfeito é aquilo que tá pronto e a gente às vezes faz uma faz milhares de vezes a mesma coisa e nunca tá pronto sempre é uma repetição porque é necessário a repetição né a gente está elaborando as coisas e você me fez lembrar o quanto é o quanto eu colocava as tarefas que eu achava que eu tinha que fazer em primeiro lugar então assim e tem a ver com o perfeccionismo por quê? porque se você vai fazer uma coisa mesmo que for arrumar a cozinha cuidar de qualquer coisa da casa né você tem que fazer muito bem feito então eu arrumava formas eu não simplificava o trabalho aí eu ficava refém daquilo e assim e tinha dia que eu tava só um pó já tava tarde tinha passado a hora de dormir e assim e eu não me dava o direito de fazer meia boca tipo assim fazer o mínimo pra eu poder ir dormir porque eu não tava mais aguentando de cansaço gente o que que é isso isso é tortura é as mulheres a imagem que me vem é o chicote ali na mão o chicote o tempo inteiro se chicoteando então é uma coisa muito da mulher isso a gente tá ainda numa cultura que mulher tem que sofrer mulher tem que tá sobrecarregada porque mulher tem que cuidar de gente não tem que porra nenhuma a gente tá aqui pra ser feliz então nas coisas mínimas que é isso Dri eu não me deixava no direito de deixar um talher na pia sujo pelo amor de Deus gente pra que que a gente se tortura tanto pelo amor de nossos padrões era a gente cria uns padrões mentais mentais de controle de controle de muito controle e a gente sai do nosso sentir esse controle ele nos afasta da nossa essência ele afasta muito a gente da nossa essência e deixa a gente assim cada vez mais robotizada no automático isso eu tenho que ser é assim que tem que ser feito é dessa forma é só dessa forma não pode ser de outra é só aquelas aquelas regras né a gente não consegue sair disso exato e aí a medida que eu fui né que a gente estuda e se trata né e tal me dá um minutinho eu tô sem água esqueci de pegar minha água e minha boca já tá seca é só um minutinho então a medida que a gente mas tem como você escutar eu falando então gente foi nas coisas simples assim simplificar tarefas né não simplificar qualquer tarefa qualquer tarefa uma coisa besta tá que eu lembrei agora eu detesto eu adoro cuidar da roupa no sentido assim de separar pôr pra lavar estender bem direitinho recolher isso mas passar roupa esquece eu não nasci pra isso pra mim passar roupa é perder tempo e aí é uma coisa tão simples que eu comecei a fazer que é você você tira tudo que é camiseta coisa que teoricamente tem que passar acabou a máquina você já tira não deixa lá amassando já tira estende no cabide pronto secou eu recolho e dobro gente isso é vida isso é amor próprio pra mim pra mim isso é amor próprio porque nossa só de eu ver às vezes eu vou na casa de outras pessoas e aí eu vejo aquela roupa amontoada dentro em cima de uma de uma tábua de passar eu falo não não eu nunca vou ter isso esquece porque pra mim é um retrabalho se eu for fazer isso eu vou perder o dobro de tempo então assim esse é um exemplo e muitas outras coisinhas que eu fui simplificando nas minhas tarefas diárias e fez tanta diferença pra mim tanta diferença então sair dos velhos conceitos é se libertar realmente e essa libertação é essa conversa interna que você tem que ter consigo mesmo porque não adianta nada é criar a solução é óbvio você tem um problema ali não gosto de passar roupa como eu resolvo isso se colocando em prioridade aqui em casa a gente tem um acordo né meu marido e eu gosto igual lavar roupa estender roupa eu não tenho paciência ele faz ele odeia lavar banheiro eu lavo banheiro então a gente entra né nesses acordos assim que é muito bom né e eu era igual você eu não admitia né às vezes assim a bagunça é lógico que incomoda gente só que às vezes tem coisa que é prioridade mas é esse incômodo não é a bagunça é dentro de mim é dentro quanto mais bagunçada a gente tá dentro né mais incomoda isso e aí eu fui compreendendo até isso também né que esse incômodo essa bagunça o incômodo com a bagunça estava dentro de mim e aí você vai aprendendo a conversar consigo falando olha as coisas às vezes fica bagunçado e tá tudo bem tem problema nenhum qual é o problema porque no meu caso é que eu a minha né o meu condicionamento era o que o outro ia puxar o julgamento porque ainda ainda tem mais né eu falei de dois aqui ó tem perfeccionista tem ah lá necessidade de aprovação esse aqui porque uma esposa perfeita tem que fazer tudo isso a gente eu fui criada assim né a casa tem que estar um brinco tudo tem que estar limpo a esposa tem que fazer o maritinho cansado coitado a gente não trabalha não só ele mas todas essas crenças né que hoje a gente graças ao divino graças a deusa a gente vem elaborando melhor né no tempo que a gente está agora a gente já começa a elaborar essas situações de uma de uma outra maneira de uma outra forma de uma outra a gente está em outro tempo em outra realidade então a gente não precisa manter pode ter sido verdade para quem viveu lá atrás mas já não é mais a nossa verdade é mas eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande tanto do marido quanto da mãe porque pesava eu ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça você não ouvia não gente tem mais alguém que ouvia a voz da mãe quando não fazia as coisas eu ouvia eu ouvia de vez em quando eu ainda escuto porque você vai fazer assim porque isso vai ficar desse jeito porque que eu ouvia então era necessidade de aprovação tem que para não chorar né gente sério sério você vê cada coisa por isso que essa conversa interna para você se conhecer para você ver o que que rola dentro de você essa percepção né para você aprender a conversar consigo mesmo porque isso essas coisas são complexos né são nossas sombras às vezes ali gritando querendo falar com a gente não é minha mãe é meu né eu falo da mãe porque ela era uma forma de eu entender o que estava dentro de mim só né vem minha mãe porque ela é um instrumento mas está dentro de mim é meu tem nada a ver com a minha mãe não é como eu né eu trago dela ali mas é meu está dentro de mim né então assim é essa conversa entender a si mesmo é ir conversando com essas nossas partes né a Day colocou aqui simplificar tarefas e a rotina da pessoa a maioria das assistências me procuram para isso porque eu sou mestre nisso e cresci ouvindo da minha mãe que eu era preguiçosa então eu também né e eu ainda me acho preguiçosa mas aí conforme mas aí a gente aprendeu né o lado bom da preguiça simplificar simplificar pra você se desgastar menos não precisa ser escravo das coisas a gente não precisa ser escravo das coisas de conceitos de 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 regras sem necessidade a sua rotina a sua casa é sua você vai imprimir nela o que faz sentido pra você não pra corresponder ao que o outro acha isso é o mais lindo de quando você começa a se perceber as coisas vão ficando com a sua cara com o seu jeito e tá tudo certo dentro de você né e aí começa a espelhar fora também não começa a ser tanto e aí o pior de tudo né tudo é que quando pra mim era muito sacrificante né é tudo se tornava mais pesado porque eu me cobrava tanto eu me colocava tão escrava das do que eu tinha que fazer que eu fazia as coisas sem vontade e isso drena completamente a nossa energia deixa pesado desgaste desgasta né não fica leve hoje em dia eu faço muito mais do que eu fazia e não sinto o peso disso isso daí que acontece eu fico pensando ai tô cansada tenho que recolher a roupa eu olho pra roupa e falo não eu vou recolher amanhã porque aí quando eu recolho descansada é gostoso nem sinto eu dobro direito é é terapêutico eu vou ouvindo uma música junto pronto não tenho que fazer agora não não tem que nada não tem que nada é muito melhor a gente arrumar a casa arrumar as coisas quando a gente tá descansado quando a gente tá bem com outra com outra vibe né que falam com outra energia por quê? porque não tem que ser um sacrifício não tem que ser um peso e também assim ah porque antes eu tinha que fazer tudo naquele dia então é é cozinhar é roupa é louça não sei o que porque os gatos mas todo dia vai ter pra fazer todo dia você vai se matar hoje amanhã você vai se matar de novo depois de amanhã você vai se matar de novo como assim? calma calma tudo bem dar comida pros gatos eu não posso me dar o luxo ah hoje eu não vou dar comida pros gatos pera lá então a gente vai por prioridade agora lavar uma roupa tá faltando roupa sapando às vezes você passa uma vassourinha e tá tudo ok antigamente não era aquele excesso mesmo é o excesso isso a gente era o excesso parece que nunca estava o suficiente e isso vai pra todas as áreas não só pra casa às vezes pro trabalho também pra entrega do seu trabalho você faz às vezes eu perdi um tempão fazendo uma coisa olhava olha o nível da coisa tinha perdido tipo meio de olhava não tá bom não tá bom e jogava tudo aquilo fora né então não é só reflete tudo o que tá dentro de você vai refletindo em todos os ângulos vai refletindo na relação também né porque você fica com um padrão muito alto eu não valorizava como eu não me valorizo óbvio né vamos dizer assim não vejo o meu valor tem essa baixa de amor próprio eu também não valorizo o outro então o outro também fazia tudo que meu marido fazia também não tava adequado eu era crítica reclamona e chata eu reclamava eu não aceitava eu acho que olha amor próprio o primeiro passo que a gente dá em direção do amor próprio é o aceitamento eu tô imaginando é eu fiquei mas é porque a gente como a gente é muito exigente com a gente a gente não vai achar que tá bom mesmo o que qualquer outra pessoa fizer não é só do marido não vai tá bom nunca tá bom a gente se põe num lugar de que eu faço melhor eu faço melhor eu tava querendo eu cresci dessa forma meu pai a minha mãe era separada então teve toda uma questão aí mas eu dava conta de tudo minha filha eu sabia eu sei hoje eu sei ainda né mas trocar tomada até rebocar parede eu já rebuquei pintar a casa eu fazia tudo e eu vim pro meu casamento dessa forma eu fazia tudo e aí eu não dava espaço pro meu marido também fazer as coisas né e quando ele fazia não daqui que eu faço que eu faço melhor um lugar um lugar que não rola sabe que desequilibra o relacionamento e aí acabava me sentindo totalmente esgotada cansada porque queria dar conta de tudo e mais um pouco chegou um momento na minha vida que eu tava esgotada eu achava que ele não fazia mas ele não fazia porque eu não dava espaço pra ele fazer você não deixa e a gente não percebe que a gente não deixa a pessoa fazer não eu não percebia nada nada igual 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 antes outro exemplo que a gente tá falando de tarefa de casa se eu fosse pegar pra limpar a casa tinha que ser a casa inteira e nos trinque nos trinque aquela faxinona aí aí eu tinha que separar um dia quase inteiro pra me lascar pra limpar tudo nada contra quem gosta de fazer isso tá mas eu ficava só o pó só o pó e aí testei ter uma pessoa pra limpar aí fica aquilo uma pessoa atrapalhando mexendo nas minhas coisas e não faz do jeito que a gente quer e não sei o que tentei um tempo mas aí quebra aquelas coisas né que acontece e acontece meu agora é tão simples a gente combina ó hoje vamos só dar um tapa no chão um passo aspirador um passo aspirador o outro passo pano aí no outro dia tô inspirada aí eu lavo o banheiro entendeu aí no outro dia aí dá uma geral mais num outro cômodo mas assim sem aquela aquela coisa aquela sabe obrigação aquele peso maçante maçante agora eu tenho uma amiga eu tenho uma amiga que ela gosta de pegar um dia e limpar a casa inteira do teto até o chão mas ela fica feliz ela gosta ela curte ela ouve músico o dia todo meu é isso eu gosto eu gosto eu gosto é isso que tem hoje não é tipo assim às vezes na semana é é o seu o que faz sentido pra você o que faz sentido pra você eu também eu gosto às vezes assim durante a semana eu vou indo vou dando sabe uma uma arrumação assim mais leve às vezes nas coisas aí eu tô num dia vamos dizer que tá mais tranquilo pra mim aí sim eu vou lá passo um pano bem passado na casa sabe tiro aquele excesso mas antes eu queria fazer isso todo santo dia uma coisa que demora muito mais tempo que demanda muito mais energia né aí depois eu fui aprendendo não hoje eu vou barrer hoje eu vou passar um pano por cima a casa vai ficar limpa agora eu tinha na minha cabeça era sempre aquilo lá é sempre ah vou passar passar daquele jeito vai lavar lava da parede pra baixo então assim você vai aprendendo a fazer do seu jeito o que dá sentido pra você mediante as outras coisas mediante as outras prioridades e o mais legal do amor próprio é justamente isso é não se consumir é tentar é abrir mão de muita coisa é por você porque nisso tudo não tinha espaço pra mim não tinha espaço pra um banho mais demorado não tinha espaço pra um tempo de meditação pra mim não tinha espaço desse tempo comigo desse tempo de qualidade comigo mesmo eu não eu não tava na lista eu não tava eu não não tinha eu não tinha espaço na agenda pra mim eu não existia só existia a casa o marido o trabalho o filho o filho o filho o filho nem o marido o meu marido falava assim só trabalha meu Deus porque a casa é mais importante meu você não pode ficar 10 minutos aqui comigo tá vendo deixa essa louça aí é assim a Day falou eu acho que não tem espaço nem pra namorar é por que que você fica escravo das coisas você acha que você tem que fazer e você não aproveita nada da vida nada agora eu simplifico tudo e eu quero é curtir claro a Sabina tava conversando um monte aqui no bate-papo ai meu Deus a Ceci colocou eu também agora que eu vi ó exatamente de descobrir minhas habilidades aí a Ceci colocou curiosamente só depois que ela desencarnou a mãe dela eu acredito que ela tá falando né que eu percebi que eu ainda tava fazendo o que esperava me libertei da escravidão que eu criei e é isso mesmo a gente cria é a gente cria um estado a gente vem disso já de escravidão tá no nosso DNA então tá dentro da gente cria a nossa prisão né isso a gente cria as nossas prisões então o amor próprio é justamente é se libertar é se libertar e ter compaixão de si mesmo né e a partir do momento que você começa a praticar consigo isso vai reverberando também pro seu entorno tudo facilita né ó eu ainda vou ler aqui mais alguns dificuldade de estabelecer limites por quê a gente a gente não põe limite pra gente primeiro né em primeiro lugar a gente não põe limite pra gente e e não estabelece limite pro outro né tipo assim ó até aqui você vai até aqui você não passa quantas e quantas vezes com quando a gente não tem amor próprio a gente deixa ser invadido às vezes por pessoas próximas da gente até pelo próprio marido até pela filha minha filha nossa senhora me fazia de gato e sapato no começo eu não sabia põe limite eu não sabia eu não colocava falava não conseguia falar não porque eu tinha eu tinha a ideia de ser a mãe boazinha a mãe a mãe que correspondia a mãe que dá atenção a mãe que aquilo eu tinha uma ideia de mãe que eu precisava corresponder então eu não conseguia pôr limite na minha filha aí meu marido você não tá dando limite você tá né eu fui aí eu fui percebendo não eu tenho que pôr limite aqui eu tenho que saber falar não eu tenho que colocar esse não mais mais firme aqui né porque eu ultrapassava até no meu trabalho como eu trabalho em casa muitas vezes eu estava trabalhando ela vinha e aí me atrapalhava toda e tal e eu não conseguia pôr limite no começo aí eu fui colocando não eu estou trabalhando eu conversava eu estou numa manhã de trabalho eu não quero que você venha aqui isso é uma coisa muito urgente né expliquei tudo mas fui estabelecendo limites né mas internos porque assim a questão não era ela ela só fazia aquilo porque dentro de mim eu ficava ai meu Deus será que tá tudo bem será que ela tá bem lá fora será que não tinha aqui dentro e aí passava ali também aí quando eu fui colocando aqui dentro não tá tudo bem eu estou trabalhando ela tá aqui do meu lado isso é um benefício eu só aprendi psicanálise dentro da psicanálise é um benefício meu eu trabalho em casa quantas mães né tem esse benefício de tá ali perto do filho a maioria não você tem que sair tá longe o filho tá na escola tá com alguém então assim e eu tava aqui com ela ali e mesmo assim consumida pela preocupação sem colocar esse limite era interno aí vai trabalhando internamente isso vai estabelecendo então ó comparação constante nossa esse aqui me matava ainda tem bastante mas tá melhorando tá melhorando estamos no caminho estamos no caminho mas eu sempre a mente era automático eu estava eu me comparava a todo tempo e comparava assim pra menos sempre aquele chicote na mão ah o outro é melhor do que eu ah aquele ali faz melhor do que eu eu não valorizava a minha entrega o meu trabalho o que eu era o que eu fazia ou né que a gente às vezes me colocava nossa você vai fazer muito melhor isso a gente oscila de um pro outro né se colocava num lugar nossa né de muito ali muito orgulho melhor do que eu ninguém faz é mentira no trabalho eu tive muito problema com isso né quando eu trabalhava na enfermagem porque eu tinha um trabalho muito valoroso eu era muito dedicada muito nossa eu eu era primorosa no meu trabalho e aí eu criticava as outras pessoas que não não eram igual tem gente que não é e não é cada um tem a sua forma ali de trabalhar só que aí eu ficava criticando o outro mas me colocava como melhor e isso era péssimo pra mim também porque eu tinha que corresponder ao meu padrão todo santo dia né e muitas vezes por diversas coisas que aconteciam às vezes não tinha como mas aí eu voltava pra casa nossa me crucificando porque eu não consegui entregar tudo que eu entrego mas acontece coisas às vezes que não tem jeito não tem tempo hábil não tem como e eu não conseguia sair não conseguia né era aquela aquela cobrança constante né e essa comparação que mina muito também o nosso amor próprio tem o amor próprio ele tá muito ligado com a autoestima né só que são coisas diferentes a autoestima muitas vezes ela ela depende da mais da aprovação de como você tá o amor próprio ele ainda é mais profundo é a aceitação da sua verdade mesmo né da sua essência desse encontro com a sua essência ele é ainda mais profundo porque se a gente for entrar agora nesse eu tava pensando nisso né hoje de manhã na questão da aceitação o amor próprio é aceitar as suas sombras é a capacidade que você tem de aceitar as suas sombras de aceitar aquilo que você acha feio de você se amar tanto que que a gente a gente conseguir amar as nossas sombras sim né as coisas que a gente não acha legal mas que somos somos né e a importância disso eu queria falar um pouco disso que eu acho que foi esse que que me ajudou muito né assim a gente a gente nega muita coisa porque a gente aprende assim né eu tenho eu tenho que ser boazinha eu tenho que ser legal e aí a gente começa a reprimir aquilo que a gente acha feio dentro da gente a gente começa a não querer olhar pra aquela parte que você sabe que tá ali né você sabe da onde você vem você sabe o que rola dentro de você por isso que fica tão tão por isso que a gente fica tão aprisionada porque tudo isso faz parte de você essa autocrítica né essa esse algoz interno né ele o meu as minhas partes assim elas eram poderosas muito fortes só que elas me machucavam eu tive que aprendendo a conversar com elas entender essa força aceitar e agora saber utilizar tudo isso mas o amor próprio é justamente olhar pra coisa que você tem de feio e aceitar eu tenho que aceitar porque eu sou reclamona quem gosta de ser ninguém é bonito não é mas eu sou eu percebi isso eu aceitei eu simplesmente aceitei porque se eu não aceito se eu não olho praquilo eu só fico criticando no outro mas se eu não olho que aquilo tá em mim aquilo permanece e vai permanecer tá dentro de mim eu sou é uma parte minha como eu utilizo isso por que que eu sou reclamona por que que eu sou autocrítica por que que eu tenho uma crítica tão forte tudo tem função como eu tô utilizando tudo isso é porque quando a gente toma consciência né dessas dessas coisas que não são tão que a gente acha que não é legal né em nós a gente tem a chance de usar de uma forma melhor né a gente tem essa oportunidade eu não digo de uma forma melhor às vezes ou com consciência agora eu vou reclamar mesmo eu vou curtir esse negócio isso isso mesmo esse é o momento reclamona e foda-se isso isso perfeito é esse momento mesmo é esse momento de aceitação esse é o verdadeiro momento de aceitação tô reclamando tô reclamando eu vou reclamar tô aguentando eu sou humana e pronto agora eu vou mas sem o julgamento por quê? porque é função é função a gente não compreende isso que se a gente vem com algo dentro de nós ela tem uma função então quando você é íntegra você tá no lugar você tá vendo uma coisa que aquilo tá te incomodando ao ponto de você reclamar tem uma função tem às vezes a gente precisa reclamar eu vou trazer um exemplo disso muito importante trabalhava dentro de hospital e no Brasil tem um ditado assim pelo menos rolava muito isso lá dentro do hospital que eu trabalhava que tudo se consegue no grito e aí aquela pessoa que grita sempre ela é mal vista né só que internamente a gente vê o resultado disso sinceramente a gente vê que eu trabalhava lá e dentro do sistema dos atendimentos e tal sempre tem falhas óbvio em qualquer lugar vai ter né e a questão é assim às vezes essas falhas elas não chegam aonde tem que chegar tá tendo uma falha ali ela tá se repetindo tá prejudicando algumas pessoas ali daquela situação só que pra resolver essa falha tem que chegar lá em cima porque aquelas pessoas que estão ali envolvidas elas não conseguem resolver precisa ir numa pessoa mais a fundo pra resolver aquilo ali e aí aquilo precisa de uma pessoa bem reclamada precisa precisa de um de uma pessoa às vezes que chega ali e grita e fala que merda é essa porque a maioria não quer ser desagradável verdade né fica ali ai não pode gritar ai não pode reclamar ai não pode não pode não pode ai eu vou escrever aqui uma reclamação né funciona algumas funciona mas às vezes o grito ele é extremamente necessário ele vai funcionar também ó existe um mundo ideal existe só que a gente não vive nele a gente vive num mundo real então assim ó se a gente é ser humano a gente tá aprendendo a gente não vive nesse mundo ideal ainda a gente tá caminhando pra ele mas por enquanto é o mundo real a gente ainda tem a gente tá elaborando as nossas emoções então elas são necessárias eu vou lógico que assim óbvio existem já pessoas né que que conseguem já com consciência tomar boas atitudes mesmo sentindo a gente é esse o nosso aprendizado hoje eu sinto a minha raiva eu sei que ela tem função e eu percebo o que que ela quer de mim e coloco aquilo em ação ela quer uma ação e eu tenho que pôr em ação já com consciência hoje eu já consigo fazer isso mas muitas vezes às vezes é no grito às vezes eu tenho que gritar e a minha função é em atendimento mesmo tem cliente minha que vem comigo justamente por causa disso porque tem hora que eu grito eu falo gente você não tá vendo é a minha potência é a minha forma é o meu jeito eu não posso ir contra o que eu sou e isso é amor próprio e eu segurei isso por tanto tempo eu queria tanto ser a terapeuta eu queria ser eu queria ser a meiga mas aí eu fui aceitando que eu não era essa amiguice eu sou amorosa eu sou extremamente amorosa só que eu não sou tão meiga às vezes eu tenho toda uma potência de dar aquele chacote pra corda vamos sair desse lugar aonde você tá né porque eu sou assim eu sou uma pessoa que eu sou meio atrapada às vezes nossa eu dou umas viajadas que você não faz ideia eu falei Marcia eu aceitei minha burrice porque tem hora que eu tô nela total e eu preciso que alguém chegue e me e me dá um chacote acorda sai daí aí é verdade tem que sair daqui a gente dá um sacode leva um sacode é porque precisa faz parte do nosso processo isso olha eu fui compreendendo isso tudo porque assim se a gente perceber as frases o óbvio tem que ser dito muitas vezes quem dá a entender isso quer dizer que a gente tem dificuldade de captar as coisas aí tem aquela outra padrão a gente segue um padrão às vezes a gente precisa de impacto pra sair então tem função quando a gente vai pros elementos lá né que cada um tem o seu elemento cada um tem sua função então assim enquanto você não aceitar a sua forma a sua função enquanto você não estiver íntegro com você mesmo aprender a identificar o que você tá sentindo e buscar ser íntegro com isso você não vai sair do lugar você não vai encontrar esse seu self mesmo essa sua essência em manifestar né e isso é o amor próprio sabe e é um lugar maravilhoso é um lugar que preenche é um lugar de felicidade de liberdade eu sabe eu tô começando a dar meus primeiros passos mas eu tô com meu coração muito mais em paz hoje isso nossa é maravilhoso ter essa conversa interna eu tô aprendendo tem muita coisa que ainda me pego lá mas já já caminhava a parte boa a parte boa é que não tem volta quando a gente começa né nesse nessa nessa caminhada aí de autoconhecimento e de olhar pra gente com amor não tem mais volta né você vai querer e passinho de cada vez mas você vai não vai desistir né eu não tô mais disposta a desistir de mim mesma também não porque vale tanto a pena o pouco que eu já consegui me amar tá sendo tão maravilhoso não volto pra trás de jeito nenhum é é um caminho sem volta mesmo porque olha ainda tem mais um ó eu tava falando justamente aqui ó as pessoas com falta de amor próprio elas tentam evitar conflitos por quê? mesmo que tenham que reprimir seus sentimentos muitas reprimem né os seus sentimentos pra evitar conflitos por quê? porque tá condicionado aquilo eu não posso entrar em conflito às vezes tá lá na infância né foi tão travado ali de poder manifestar sua voz poder manifestar sua vontade a sua forma que tá travado ali né então isso também acontece ó muitos com com basta de amor próprio ficam com cuidados excessivos com a aparência quantas mulheres mulheres e homens às vezes a gente vê que tem essa falta de amor próprio e aí e precisa ficar consertando só o externo né isso é isso que você quer dizer isso porque ela condiciona tipo assim enquanto o corpo tá bem ela tá bem se o corpo começa a apresentar alguma outra coisa ela entra dentro de um sofrimento por não aceitar uma ruga não aceitar um cabelo branco e ela começa a entrar num sofrimento por causa disso né isso também é uma baixa de amor próprio autossabotagem né quando a pessoa se sente inadequado é aquele sentimento de que ela não é boa ela não é o suficiente aquilo e aí ela começa a se sabotar né e deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa e muitas pessoas também hoje em dia com falta de amor próprio elas se isolam muitas se isolam porque aí se sentir rejeita eu me senti muito rejeita tudo dentro da nossa cabeça né eu me sentia rejeitada eu a Marcia fala para para de brigar na sua ilusão com as pessoas eu brigava na minha ilusão é sério eu brigava com as pessoas sozinha eu falava não mas ela não gosta de mim ela não gosta de mim eu não sei porque ela não gosta de mim eu não sei mas quem disse que ela não gosta de você então você está tirando você está louca então mas é isso que a gente quando a gente se sente rejeitada né a gente cria situações que não são reais mas movidas por esse sentimento né de rejeição a gente está se rejeitando isso a gente não está percebendo que a gente está se rejeitando isso a gente se julga a gente se rejeita a gente não se aceita e aí a gente projeta isso no outro né mas está dentro da gente e o campeão dos campeões dependência emocional a pessoa com baixo amor próprio ela fica extremamente às vezes dependente ela acredita que é o outro que vai suprir ela ela busca isso fora e é aí porque ela não consegue sozinha né então ela projeta numa outra pessoa se a outra pessoa está bem aí eu posso ficar bem não se a outra pessoa está mal eu tenho que ficar mal e ela fica dependente ela fica dependente daquela emoção ali ela fica aí eu preciso ficar com aquelas pessoas que às vezes precisa ficar com o marido apesar dele arrebentar ela na surra ou mesmo o marido né às vezes precisa ficar com aquela mulher porque não não consegue se ver sem aquela mulher tanto faz homem ou mulher não importa mas fica dependente do outro ou às vezes de uma relação ou até de um trabalho ai só esse trabalho aqui fica dependente do trabalho dos pais de amizade a falta de amor próprio ela pode gerar esse foi um dos que eu fiquei pensando aqui né que eu já passei de certa forma pela maioria deles né ainda sinto eles dentro de mim mas tenho aprendido a lidar com cada um né dentro dos tratamentos dentro da da psicanálise nessa busca de autoconhecimento tenho aprendido a lidar com tudo isso dentro de mim compreendendo né que eu sou um ser divino é me encontrando com a minha essência mesmo me permitindo hoje me manifestar com muito mais liberdade elaborando sabendo conversar com cada parte minha sabe assim e é bom demais gente é bom demais isso é bom demais sabe porque a gente consegue ficar cada vez mais espontâneo porque a gente se cobra tanto a gente fica a gente não se permite ser a gente e a gente não consegue ser espontâneo ser feliz nas coisas simples né a Day fez uma pergunta aqui ó meninas o que vocês acham de pessoas que não comemoram a data de aniversário essa pergunta é bem interessante eu acho que é bem interessante por quê? porque depende tanto de cada pessoa porque que é assim tem gente tem gente que não comemora porque pode ser por causa de algum trauma né e pode ser que é ela se sentia na obrigação de comemorar e na verdade ela não gosta pode ser tanta coisa na verdade ela não gosta e aí a partir do momento que ela aceitou que ela não gosta de comemorar ela pode estar se amando não comemorando e pode ser o contrário pode ser a pessoa já criou tanta expectativa e se decepcionou pra comemorar o aniversário que ela prefere não comemorar pra não se frustrar é eu lembro que uma fase da minha vida eu não gostava eu não queria festa eu não queria nada sabe por quê? porque me doía um absurdo quando as pessoas não lembravam de mim nossa eu ficava por quê? porque eu esperava eu buscava o amor do outro porque eu não sabia me dar esse amor hoje no dia do meu aniversário eu quero comemorar eu se estiver eu comigo eu já estou feliz sabe? exato tá tudo bem né? é lógico é maravilhoso receber carinho atenção presente eu adoro ganhar presente eu adoro essas coisas eu adoro festejar mas hoje já eu já não dependo do amor do outro pra estar feliz pra estar bem né? eu já hoje é eu tô feliz porque nossa mano eu tô aqui mais um ano né? tem um monte de coisa pra comemorar eu sou feliz comigo hoje do jeito que eu sou com a vida que eu tenho com o corpo que eu tenho sabe? então essa busca no externo de aprovação de reconhecimento de amor mesmo já não se a pessoa lembrou muito que bem se não muito que bem às vezes fica até com o corpo tem que ficar respondendo tanto ficou muito virtual né? ficou muito virtual então assim é você chega num ponto que assim quem quer estar perto beleza quem não quer ou não pode beleza meu eu tô comigo eu vou comemorar eu vou fazer o que eu quero fazer o que eu gosto fazer o que eu gosto e pronto e não eu acho que a gente vai aceitando tanto a vida né? as coisas e tá tudo bem eu acho que hoje eu tenho tantos até perigo isso né? em partes a Marcia pega no meu pé porque ela fala que a gente tem que perceber o que não está bom também né? porque senão a gente entra eu sou uma pessoa muito permissiva não não é permissiva eu sou muito alegre mesmo eu tenho esse olhar bom das coisas até demais tipo poliana é eu sou meia poliana eu sou meia poliana eu tenho olha eu tenho que voltar pra terra pôr meu pé no chão né? falar as coisas não estão bem vamos presta atenção isso aqui né? porque eu sou meia poliana isso aqui dá pra melhorar calma é eu fico feliz com as coisas assim mas é uma ilusão muitas vezes porque as coisas às vezes não estão boas estão pedindo atenção ali né? então isso eu tenho que me policiar mas eu vivo muitos momentos felizes hoje porque antigamente era muito interessante isso né? a gente programava os momentos felizes ah vamos sair ah vamos não sei o que lá não hoje eu tenho momentos felizes todo dia todo sabe? com coisas tão simples assim e essa felicidade vai me preenchendo não é todo dia tem dia que eu acordo putaça também e hoje eu também vivo esses dias eu também aprendo a lidar com eles você chega num ponto é muito louco que você curte até quando você não tá bem você tá triste você curte aquela tristeza você tá nervosa você curte dá aquele chilique gostoso legal é eu aprendi a expressar a minha emoção realmente né? a colocar pra fora eu tinha nossa senhora eu tinha eu era pra mim era difícil pra mim era difícil expressar a minha vulnerabilidade eu sempre fui muito a fortuna né? eu sempre sempre tá tudo bem tá tudo bem né? então pra mim foi um aprendizado expressar as minhas emoções os meus medos né? jogar pra fora porque meu a gente precisa jogar pra fora colocar pra fora a gente precisa expressar né? e eu tinha muita dificuldade de acessar as minhas dores e expressar elas né? porque doía profundo né? e aí você quer fugir muitas vezes dessa dor então hoje sim então assim gostoso não é não não sou muito dói um bocado só quando é dor de cabeça essa dor no corpo aí eu não curto muito não nossa senhora até mal humor né? mal humor assim às vezes tem um monte de coisa pra fazer você tá mal humorada mas aí você aprende a se respeitar né? por exemplo conforme você vai estudando você vai vendo que mulher tem fases então tem dias do mês esses dias mesmo eu tava tinha um eu tinha um um aniversário né? de uma amiga que nossa mas eu acordei menstruar não eu eu acordei não tinha menstruado ainda mas eu acordei num mau humor mas num mau humor assim nossa mas não lembrava que eu ia menstruar aí eu mas como hoje eu já me respeito eu falo assim Danilo vai carnalu porque eu não tô bem ótimo antigamente eu não ia fazer isso ah eu tenho que ir é minha amiga é aniversário dela eu tenho que ir eu não tava bem eu tava realmente assim com dor de cabeça meu corpo dolorido cansado sem vontade de me arrumar sem vontade de nada eu falei não, Muda vai você pode ir com ela eu não vou eu vou ficar em casa hoje que eu não tô aí tá fiquei tal de tarde eu fui assim no banheiro aí vi que desceu pra mim eu falei putz, sai aí que eu me liguei eu não me liguei mas aí eu percebi ó o meu mau humor todo eu fiquei orgulhosa que eu falei assim agora eu já tô me respeitando mesmo às vezes sem perceber que tá relacionado mas eu tô me respeitando eu não me obrigo mais a fazer coisas porque eu tenho que é porque às vezes assim é um mal estar o nosso corpo não tá disposto naquele dia e aí você vai se forçar o que é amor próprio se forçar ou se respeitar é isso que a gente tem que ponderar a Day aqui Tude tem que fazer uma camiseta com a frase que falou a semana passada amor próprio é cuidar da própria vida é muito doido né porque é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo gente é só a gente se cuidar se olhar se observar se amar em tudo né mas ó no dia a dia mas quem disse que o simples é fácil não é não viu exato não é não o simples não é fácil é um processo porque assim tem muita coisa dentro da gente tem muita coisa a gente passa a vida eu tenho 44 anos as fichas vão caindo né a base de muito tratamento né gente sozinha não tava aqui não e eu queria realmente falar uma coisa que eu acho extremamente importante dentro do amor próprio que pra mim foi é a questão do receber eu acho que o amor próprio quando uma pessoa tá com muita falta de amor próprio é porque ela não sabe receber principalmente de si mesma pelo menos foi assim comigo eu não sabia receber de mim mesma e automaticamente eu não recebia de mim e não recebia do outro também eu não permitia receber e começar a aceitar receber de mim mesma e do outro foi um grande passo porque a gente pra receber a gente tem que baixar a nossa bola tem que baixar nosso orgulho tem que saber pedir muitas vezes me ajuda não tô dando conta me ajuda a sair daqui sabe eu não tô conseguindo sozinha e estar aberta pra receber porque o fluxo da vida é dar e receber eu aprendi dar muita coisa aprendi fazer as coisas né e eu tinha muita dificuldade em receber e aí eu fui aprendendo e isso transformou minha vida de verdade eu acho que transformou meu casamento que tava passou por uma crise gigante justamente por causa disso eu não sabia receber e vai tem uma hora que né que vai vai acumulando vai acumulando e que bom né porque aí a gente consegue ver e aprender a receber transformou mesmo muito muito tudo no meu caminho assim né receber os amigos receber amizade receber o que eu mesmo faço né assim receber de mim mesma né um elogio né é ter essa abertura né de receber então eu acho extremamente importante isso pra quem tem dificuldade de praticar o amor próprio é um exercício assim que ajuda muito a gente começar a praticar baixa a guarda começa a receber sai desse lugar de que você é autossuficiente que você não precisa do outro né é sai desse lugar que não é por aí a gente tem que aprender a receber sim ai que linda tava com saudade de fazer live com você ai eu também adoro eu também eu acho que a gente tem que fazer tipo igual igual eu fazia com a minha amiga da Austrália uma vez por mês pelo menos pode marcar tamo aí olha tô voltando com tudo mesmo é pra fazer já mais muito bem esses dias ai vamos lá manifestar com mais mais leveza mesmo é nossa função é o que aquece nosso coração é o que faz sentido pra nossa vida então tô com o coração transbordando mesmo assim de entregar a minha verdade o que eu sou e aí é uma delícia assim passa que a gente nem vê já já passamos 20 minutos de uma hora e parece que a gente acabou de começar ai meu Deus mas tudo bem a gente agora eu também voltei né não vou mais abrir mão também de fazer live porque o óbvio precisa ser dito sim porque a gente a gente tá aqui se amando um pouquinho mais porque a gente ouviu muito óbvio que precisava ser dito então é nossa obrigação né como a gente acessou esse essa felicidade que é começar a se amar nós precisamos transbordar isso isso a gente quer isso pra outras pessoas então a gente precisa falar nem que for mil vezes a mesma coisa a gente fala pra gente e fala pra quem quiser e precisar ouvir expandir esse amor porque a gente tava falando na aula né esses dias meu outro quem é o outro é um pedaço meu nós somos um né toda vez que eu que eu me curo eu te curo toda vez que eu te curo eu me curo e a gente cura o mundo dessa forma né manifestando o nosso melhor essa é minha função hoje eu assumo ela e quero ficar cada vez mais potente que é de manifestar mesmo todo esse nosso conhecimento tudo isso que a gente estuda que a gente vem né acumulando tava tanto na avareza né segurando segurando é avareza simples e pesadelo perfeito Daniela isso mesmo é simples é a nossa verdade e é assim que a gente faz e é por causa dessa questão né a gente fica muitas vezes eu falava eu vou parar de fazer live eu parei de fazer live por causa de odiatismo da minha cabeça vou ser bem sincera porque eu falava eu sei tão pouco né eu eu tenho tanto ainda pra aprender eu tenho que falar melhor eu fico falando né eu fico falando é eu também eu fico falando com a mão eu sou toda estabaná gente que isso a gente tá aqui pra ser a gente do jeito que que for e a gente tem muito pra colaborar existe o mundo ideal e existe o mundo real o mundo real é o que eu sou hoje com as ferramentas que eu tenho hoje pode ser e é justamente isso que eu quero eu quero algo mais eu quero chegar um momento em que eu pague lá um professor pra me ensinar a falar de uma forma assim opa supimpa maravilhosa sem o né sem o não pode ser né pode ser que a gente chegue lá mas hoje essa é a minha verdade e eu preciso me permitir manifestar a minha verdade e é através dessa prática igual eu falei eu fiz uma live com a Márcia que aí não tava aparecendo as duas meu eu fiquei tensa travada não consegui desenvolver a live pra mim foi tenso né saí super tensa tudo bem eu aprendi aquele dia muita coisa eu aprendi ali antes de fazer uma live atualizar meu instagram pra não dar problema eu aprendi que se aquilo acontecer de novo eu vou ter uma outra postura e essas coisas que a gente às vezes não dá certo entre aspas porque deu certo justamente o que me prepara a gente tem medo de viver essas situações e a gente tem que soltar e deixar dar errado e tá tudo bem né e aprendendo e lapidando e cada experiência te aproxima mais de tudo que você quer viver e expandir hoje eu juro assim hoje eu vejo assim que eu não sei nada de mim ainda eu quero eu quero aprender mais de mim eu quero eu quero me colocar eu quero vivenciar experiências pra me aprender mais de mim né assim me permitir mesmo ah eu nunca fiz aquilo vou fazer eu vou fazer porque eu quero desenvolver principalmente aquilo que faz sentido pro nosso coração né a Daniela falou que já pagou alguém e não adiantou é gente porque se a gente tem que ser o que a gente é às vezes não vai adiantar mesmo não vai não vai a gente tem que ser assim e pronto e a gente vai conseguir atingir as pessoas sendo desse jeitinho mesmo dessa forma autenticidade eu queria falar sobre isso eu tava pensando disso e eu não consegui falar às vezes eu admirava tanto as pessoas eu via assim eu tinha que toque eu olhava pessoas mega simples com uma autenticidade maravilhosa sabe a pessoa na essência dela conseguir ser tão engraçado às vezes tão inteligente com aquilo que tá aí eu fui percebendo isso que eu buscava em conhecimento eu tava sempre querendo fazer um curso eu tava sempre querendo fazer alguma coisa buscando algo fora pra me permitir é como se estivesse soltando algo em mim aí eu ficava buscando fora isso caiu minha ficha tudo que você precisa tá dentro de você você tem que se descobrir tá aí dentro a sua força tá aí dentro por exemplo né ah normalmente em live eu até faço algumas coisas que eu acho interessante um pouco antes mas a gente acessa o que tá aqui dentro vem uma memória de uma história porque o que fica como Jesus ficou na história contando histórias então de uma forma simples que a gente alcança né é dá pra fazer de formas elaboradas dá talvez mais pra frente a gente precisa e se a gente for falar pra um público muito maior numa palestra e tal você tem que ter um preparo às vezes precisa né e você pode desenvolver isso mas essa é a minha verdade hoje não é a minha verdade hoje é essa aqui com vocês e faz todo sentido pra mim e é uma delícia viver esse momento aqui eu posso nem chegar lá mas eu tô aqui hoje e já é tão bom né e já é incrível maravilhoso e eu acho até assim né mesmo que eu chegue lá eu vou me sentir talvez da mesma forma que eu tô me sentindo aqui feliz por estar manifestando por estar vivendo e é isso simples assim a gente tem que tirar essas barreiras que a gente coloca a gente tem que tirar a gente tem que se permitir viver esses dias na aula também né é uma vida só exato a gente foi pra infaninha aquele dia caiu muita ficha pra mim porque a gente vai desperdiçar tempo é uma vida só é uma vida só momentos pra ser feliz e não tem nada melhor do que compartilhar o pouquinho que a gente sabe o pouquinho que a gente vislumbrou descobriu né ai que figura não é por nada não mas acho que vocês devem ir ao banheiro e continuar o papo a gente espera não dá nem vontade né de ir no banheiro mas também já tá passando meia hora a gente já vai finalizar e a gente marca mas marca outra mas marca outra outras e outras e outras e outras agora estou de volta eu também bora marcar mais e falar que foi uma delícia como sempre gente deixa eu fazer um jabá né deixar o jabá aqui porque preciso trabalhar sobreviver né pisca nas espiritualidade gente quer trabalhar isso hoje eu tô cada vez melhor principalmente nesse assunto porque ele é um ponto que foi um desafio na minha vida então hoje eu tô muito preparada pra lidar com pessoas que precisam dessa ajuda né pra voltar pra si mesmo pra praticar esse amor próprio né mas de uma forma geral né minha agenda tá aberta tenho vaga ainda de pisca-análise de espiritualidade tenho círculo da vida tenho tratamento energético espiritual que existem momentos da nossa vida que a gente precisa de uma coisa mais pra limpar mesmo porque se a gente tá muito condicionada ali a gente precisa dessa limpeza pra conseguir voltar a caminhar de uma forma um pouco mais leve e elaborar melhor as coisas eu sou assim apaixonada pelo tratamento energético espiritual porque ele ele foi o movimento que me trouxe de volta pra minha vida pra mim mesma né então pra quem precisar também é entra lá no link da Bill pra agendar a sessão e tem também outra o o mapeamento do financeiro que é uma sessão também muito profunda muito seu com o dinheiro como que investigar esses padrões que a gente traz desde lá do começo na infância dos familiares daquilo que você vai fazer na sua vida é bem profundo ajuda a levantar muita coisa é muito curativo às vezes porque você consegue enxergar ali coisas suas que você não vê normalmente né então pra quem precisar entra no link da Bill manda mensagem no direct que a gente vai conversando agendando e é isso né muito obrigada obrigada a você minha lindeza foi uma delícia beijo de gente obrigada pela participação de vocês foi uma delícia estar aqui com vocês até a próxima é bom quinto de semana tchau vocês também tchau tchau